Vamos ver se são versátiles. 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 Vamos ver se é igual urso. Se fodeu, te fiz de tapete. Vamos ver se é igual urso. É isso que você não entende, não manda no free. Você pode ser mais alto, eu sou filho de Davi. Você é o filho de Davi, até porque você é um idiota. É por isso que você não é uma proposta. Corcunda de Notre Dame, uma montanha nas costas. E por isso que eu vou fazendo uma rima. Esse é o desenrolo. É porque você perdeu na farinha. Perdeu o seu trigo e perdeu o seu bolo. Você perdeu o seu molho, você não tem a receita. Sabe que eu te bato, parceiro. Agora você arruma a treta. Falou que é urso, parceiro. Sabe que meu rap é intuitivo. Eu sou o urso, eu sou carinhoso. Eu abraço o ir, porque o abraço é meu maior mortífero. A braça, com certeza, se perdeu é cruel. Desse jeito você é urso e o puff. Você se perdeu na sua essência de mel. Mas acho que eu sempre faço. Esse é meu detalhe. Entendeu? Eu falei de cemitério. O seu cemitério é a carta do Clash Royale. Vai, vai. Só que você não entende, parça. É tipo legião. Aquela carta é vaga esqueleto. E nela eu faço a multidão. Só que agora você falou, ursinho, que você deu falha. Então você incorpora o tigrão e pula pra fora da batalha. Romulo, rapazalha. Desse jeito eu não te ouço. Eu rimo há quatro anos, quatro anos rimando. Imagina o tanto de caveira dentro do bolso. Matei MC, até porque isso é comum. É por isso várias caveiras dentro do bolso. E você virou mais um. Palminhas, palminhas. Vamos lá, vamos lá. O que é de quem começou? Barulho Prazima de Ribeiro. Barulho Prazima de MPK. Barulho Prazima de Ribeiro. Barulho Prazima de Ribeiro. Qual que cê vai escolher? Morrer ou vai matar? Vai matar ou vai matar? Eternizando o sabotage O sistema eu vou sabotar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Tipo hip hop, mantenha sua mão pro ar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Uou, 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 uou Entendeu que você falou de um alto E é por isso que eu te faço descer do seu salto Sempre que eu rimo eu acabo com esse capacho O seu nível é tão indiscutivo porque o seu nível é baixo Então, eu sempre faço isso, é a coerência Acabei com seu rádio, acabei com sua interferência Você pediu calma, então acabei com a alma Tá vendo eu rimando? Começa a bater palma Então, sempre que eu rimo, viu? Ele bateu uma palma Falta você, então você tá com asma Entendeu o cemitério? E eu te aperço calma Então você entendeu? Eu sou motoqueiro fantasma E eu sou o cavaleiro, parceiro Você não entende porque eu sou o riveiro Então é tipo assim, mano, você não é caro Eu comecei calmo porque a batalha aquece o meu carro Eu posso até gaguejar, mas eu volto Porque sabe que errar é humano E é meu vício, mas eu tô fazendo rimas E é por isso que eu te bato, mano E você não entende qual é seu nível Você falou que ele te bate e você é escroto Só seu amigo bateu palma, entra um no cu do outro Tu que puxou a brecha, é o gancho que eu te finalizei Aí, meira, eu vou ter que dar um papo até te dizer Seus amigos viram e eles não votaram em você E sempre que eu acabo, agora cabe Se perdeu no seu carro, eu sou sua válvula de escape Mas eu não quero escapar Por isso meu parceiro que sistema não vai calar Então sabe que eu faço a rima e é por juiz Eles vão votar em mim, eles são justos Não sei o que é panela E não votaram por panela E é por isso que eu sempre acabo com você Porque você é um sequela Então eu já vou matar de repente Entendeu? A blusa do cancha É o purgatório na sua frente Você falou de purgatório, mano Eu vou finalizar Purgatório é o inferno Na sua vida eu vou virar Isso que você não entende, mano Essa é treta Falou de purgatório, inferno Prazer, eu sou capeta Muito barulho pro segundo round Uou Desde quem começou Barulho pra cima de MPK Uou Barulho pra Ribeiro Uou Querem mão? Eu acho que eu preciso Vamos? MPK, próxima fase, certo? É nóis Barulho pro Ribeiro, rapaziada Uou Uou Abulho pro Ribeiro